Você vai aprender nesse vídeo o acorde Ré Bemol Menor e Mi Bemol Menor, depois da vinheta. Sou o Maestro Ardeudo Lopes, mais de 30 anos de experiência e nesse momento, o que interessa? Dedicado a trazer você para um outro nível de violonista. Vamos direto ao ponto? Vamos lá então. Você vai aprender o Ré Bemol Menor, que é sinônimo de Dó Sustenido Menor. Foco aqui. É uma pestana que você vai fazer aqui, ó, na quarta casa. Ok? Você tem o som aqui do Ré Bemol Menor, que é o mesmo Dó Sustenido Menor. Nomes diferentes para a mesma sonoridade. E como você vai montar esse acorde? Está aqui, pestana na quarta casa, dedo 1 na quarta casa. Você vai colocar dedo 2, dedo 2 na corda 2 na quinta casa. Olha ele piscando aqui. Você vai colocar o dedo 3, dedo 3 na quarta corda, quarta corda, sexta casa. E você vai colocar o dedo 4 na terceira corda, sexta casa. Pronto. E aqui na mão direita você vai tocar a partir da quinta corda. Esse é o som do Ré Bemol Menor. Que é o mesmo Dó Sustenido Menor. Recapitulando. Então você tem uma pestana na quarta casa. Está aqui, pestana na quarta casa. Você tem dedo 2 na segunda corda, quinta casa. Você tem dedo 3 na quarta corda, sexta casa. E você tem dedo 4 na terceira corda, sexta casa. Pronto. Muito simples. Você tem aqui o Ré Bemol Menor. E aqui você tem a oportunidade de ver a montagem do acorde aqui ou aqui, por aqui em algum lugar. Ver a montagem do acorde e ouvir o som do acorde. Você pode tocar junto, deve inclusive. Ré Bemol Menor ou Dó Sustenido Menor. Ré Bemol Menor ou Dó Sustenido Menor. Muito simples. Aproveita e já deixa o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal. E já te convido aqui porque todos os meses eu faço live em algum dia. Se inscreve aqui e você vai ser comunicado. Ok? Agora vamos ao acorde. O outro acorde que é o Mi Bemol Menor ou Ré Sustenido Menor. Fala comigo. Mi Bemol Menor ou Ré Sustenido Menor. E como se escreve o Mi Bemol Menor? Está aqui, ó. E de Escola, B de Brasil, minúsculo, seguido de um M minúsculo. Ou D de Dado, que é o sinônimo, sustenido e um Mzinho menor. Um Mzinho minúsculo. Então, Mi Bemol Menor ou Ré Sustenido Menor. Vamos montar esse acorde? Vamos lá. Aqui de cara uma pestana na sexta casa. Está aí. Pestana na sexta casa. E o som dele antes disso? É esse aqui, ó. Você está ouvindo o Mi Bemol Menor. Ok? Então vamos lá. Pestana do Mi Bemol está aqui. Então você tem a pestana montada na sexta casa, conforme você vê. Aí você vai colocar o D do 2. Está aqui. D do 2. Na segunda corda, sétima casa. Segunda corda, sétima casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétima casa. Ok? Aí você vai colocar o seu D do 3 na quarta corda, oitava casa. D do 3, quarta corda, oitava casa. Olha ele piscando aqui. Aí você vai colocar agora o seu D do 4 na terceira corda, oitava casa. Terceira corda, oitava casa. Terceira corda, oitava casa. E vai tocar a partir da quinta corda. Foco aqui na mão direita. A partir da quinta corda. Esse é o Ré sustenido menor ou Mi bemol menor. É mais popular você ouvir falar Mi bemol menor. Legal? Mi bemol menor. Gravou? Olha bem. Faça. Muito simples de fazer. A questão é muito mais você guardar o posicionamento dele aqui no braço do violão. Está certo? Vamos recapitular para não ficar com dúvida? Vamos lá. Ré sustenido menor ou Mi bemol menor. Onde é pestana na sexta casa, que está aqui. Pestana na sexta casa. Você vai colocar o D do 2, segunda corda, sétima casa. D do 3, quarta corda, oitava casa. E D do 4, que está aqui piscando, na terceira corda, oitava casa. Simples assim. Muito fácil, muito fácil, muito legal. Estou gostando. Que bom que você está gostando. Então, prova que você está gostando. Como você pode provar? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. E sua presença é muito importante lá na live que eu vou estar fazendo mensalmente. Eu quero você por lá. E se você quer aprofundar mais e mais, quer nadar em águas profundas, eu tenho o meu curso completo. Eu tenho o link aqui na descrição também. E você pode passar lá. Aí você vai, 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 vai até o infinito. Legal? Te encontro na próxima aula.